Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Rádio e Televisão Cultura Condição feminina, defesa do consumidor, direitos da mulher e da família, saúde, casa, beleza, política e terceira idade. Todas as mulheres, o rádio chega até você num clima de intimidade e cumplicidade, ao vivo, de segunda a sexta, nove da manhã. Rádio Cultura AM, 1200 KHz. Curiosidades, comentários, entrevistas e apresentações. A música erudita e as experimentações contemporâneas com linha aberta para você, telespectador. Ligue para um clássico, com Diogo Pacheco e Silvana Teixeira. Toda terça, depois do Leitura Livre. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo.